Olá, eu sou o Chef Malu Galvão, em parceria com a ProGas Braese. Eu vou te ensinar hoje um cupcake super divertido e colorido. Pra fazer esse cupcake, eu utilizei a PPL05, que preparou toda a massa manteigada super fofinha. A minha Mog Mix, que fez todo o trabalho pra mim preparando um brigadeiro colorido. E o PRP004 Plus, que assou o nosso cupcake. Vem aprender comigo! Vamos começar preparando o brigadeiro amarelo. Coloco todos os ingredientes na Mog Mix, junto com corante em gel amarelo. Misturo antecipadamente, acoplo a espátula, o motor e encaixo na minha panela. Agora é só ligar e escolher velocidade máxima. Aqui no meu fogão, eu selecionei 10 minutos, mas depende muito aí da chama da intensidade da sua casa. Da mesma forma que você vai fazer o brigadeiro amarelo, você vai também preparar as outras duas cores que iremos utilizar aqui. E olha a praticidade da Mog Mix, minha gente. Faz todo o trabalho pra mim. Ponto correto na hora certa. Enquanto o brigadeiro esfria, vamos preparar a massa do cupcake na BPL05. Comece com a manteiga e o açúcar. Depois adicione os ovos, até atingir essa massa super cremosa que a minha BPL traz na hora do preparo. Finalize por fora, adicionando o leite e a farinha de trigo e o fermento. Vou dividir a massa em 3 partes iguais. Em cada parte eu vou colocar o corante em gel. Amarelo, vermelho e azul. E é só misturar um por um. Na hora da montagem, você separa as forminhas de cupcake em um pedaço de cada cor. Leve ao forno por 25 minutos a 165 graus. E espere ele sair super cheiroso e douradinho. Assim que sair do forno, coloque em grades pra esfriar o cupcake. Corte o miolo e vamos começar a rechear. Coloque o bico 1M no saco de confeitar e cada brigadeiro colorido dentro de outro saco. Depois é só colocar em um único saco e fazer a decoração do seu cupcake que fica lindo. Vamos ver como ficou? Olha como fica lindo. Três camadas de cores na massa do cupcake e no brigadeiro. Uma diversão para a criançada aí na sua casa. Beijo da Malu. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto